Tive que desmontar a caixa de ar do Escort completamente. Estado de calamidade. Olha como é que está o embuchamento do motor. Se é que pode chamar isso de embuchamento. Tem que retificar esse bichinho aqui inteiro. Com essa eu não contava, mas vamos lá. Não acha mais essa bucha para vender. Vai ter que fazer a peça do zero. Sem jeito. E tem que ir na manha. Nessa hora aqui não pode ter pressa não. Você não pode forçar muito a broca nessa hora. Ela tem que ir bem devagarzinho. Décimo por décimo. Senão você quebra a broca lá dentro. Embora esse material não empaste. A broca está muito amolada. E ela é comprida. E é uma broca fina. Tem que ter paciência. A broca já está encaminhada. A broca já está encaminhada. Olha aí. 45 minutos de torno. Duas buchinhas. Duas buchinhas novas. Livre. Funcionando. Beleza. O motor do ar condicionado do... Ventilador do XR3. As buchas estavam todas ovalizadas. As duas. Você vai mandar fazer um negócio desse fora. O cara te cobra 200 pau. Perfeito. Agora é só montar. Na sequência. Você põe a buchinha lá. Coloca o filtro. Que é ele que vai segurar. O lubrificante. E aí coloca a trava no lugar. A peça está nova. Olha. Isso aqui é para provar. Que a folga ficou centesimal. Que está legalzinha para rodar. Olha. Não tem folga nenhuma. Esquema para fazer isso. Eu não vou falar, né? Você não pode passar uma broca qualquer. E eu não usei alargador. Aí fica aí na criatividade de vocês. Para adivinhar. Como é que eu fiz. Esse ajuste. No torno. Para a peça ficar perfeita. E como ficou livre. É só montar. E agora eu preciso provar que funciona, né? Que eu desmontei e não sobrou peça. Porque ninguém acredita. Vamos lá. E aí ficou bom? Gostou? Dura mais 20 anos tranquilamente. Sabe por que que estraga essas buchas? Porque o indivíduo esquece que de vez em quando precisa lubrificar. Como o carro é mais ou menos descartável, né? Quase foi doer. Zerou. Olha. Com os rotores no lugar. Olha como é que ficou. Olha. 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 O ventinho que isso aqui faz. Que ventilador, hein? Olha. 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 Obrigado.